E ae funk da quebrada, virou traficante no youtube, só trabalhando com lança, só lançamento Já vi darei risada do calçado, já andei pela quebrada, acordei abaixo Já dei atenção pro que falaram, peguei quando eu fiz isso, aqueles me desmotivaram Lembro do tempo da antiga de pé no barro, e a mente lá nas nuvens sonhando em temor Que caô, não tinha tempo, tinha aqui sonho acordado Tava pela madruga tentando contar um fiapo Lembro do tamanho daquele bate-papo, que eu tive com o mestrão chorando ajoelhar Lembro dizer que eu tava cansado, ele ali me ouviu, eu fui abençoar Vida não era vida nas antigas, cê não era minhas amigas, agora quer colar que fim Pós-pavote por final da fila, pega cê e vem tranquila que hoje é dia das amigas Vida não era vida nas antigas, cê não era minhas amigas, agora quer colar que fim Pós-pavote por final da fila, pega cê e vem tranquila que hoje é dia das amigas Já fui tirado, já vi dar em risada do calçado, já andei pela quebrada, a cor lhe abaixou Já dei atenção pro que falaram, peguei quando eu fiz isso, aqueles me desmotivaram Lembro do tempo da antiga de pé no barro, e a mente lá nas nuvens sonhando em temor Que caô, não tinha tempo de ir aqui, sonho acordado, tava pela madruga tentando contar um fiapô Lembro também daquele bate-papo, que eu tive com o mestrão chorando ajoelhar Tô, lembro dizer que eu tava cansado, ele ali me ouviu, eu fui abençoar Tô, vida não era vida nas antigas, cê não era minhas amigas, agora quer colar que fim Pós-pavote por final da fila, pega cê e vem tranquila que hoje é dia das amigas Tô, vida não era vida nas antigas, cê não era minhas amigas, agora quer colar que fim Pós-pavote por final da fila, pega cê e vem tranquila que hoje é dia das amigas E aí, funk da quebrada, virou traficante no YouTube? Só trabalhando com lança, só lançamento